Você sabia que dá pra tocar várias músicas com duas posições e um só dedo? Hoje a gente vai aprender a Dona Aranha Adaptada. Eu sou o Fê do Grupo Trio, eu ensino mães e pais a usarem a música pra terem mais conexão com seus filhos. Olha só como é simples, você vai pegar aqui o dedo 1, na corda 2, né, andar 2, casa 1. A Dona Aranha, agora vai descer. Subiu pela parede, subiu de novo, veio a chuva forte. Desceu. E a derrubou. Desceu. Já passou, a chuva subiu, o sol já vem surgindo. E a Dona Aranha continua a subir. Ela é teimosa, vai descer. E desobediente. Sobe, sobe, sobe e nunca está contente. Muito bom, agora pega o seu ukulele, afina ele e tenta tocar essa música com duas posições. Comenta aqui também quais outras músicas você gostaria de aprender.